Aonde que tu quer chegar Quer me perder ou quer voltar A sua atitude tá me machucando Cuidado onde tá pisando Do jeito que eu sei te amar Também sei judiar Sem deixar saudade E quando quiser fazer amor comigo Eu vou te deixar na vontade Se eu fosse você Eu não brincava com meu coração E nem tentava me fazer de bobo Sou dente por dente, sou olho por olho Se eu fosse você Eu não brincava com meu coração E nem tentava me fazer de bobo Sou dente por dente, sou olho por olho Eu não aceito desaforo Sou dente por dente, sou olho por olho O que fez comigo eu vou fazer em dobro Aonde que tu quer chegar Quer me perder ou quer voltar A sua atitude tá me machucando Cuidado onde tá pisando Do jeito que eu sei te amar Também sei judiar Sem deixar saudade E quando quiser fazer amor comigo Eu vou te deixar na vontade Se eu fosse você Eu não brincava com meu coração Eu não brincava com meu coração E nem tentava me fazer de bobo Sou dente por dente, sou olho por olho Eu não brincava com meu coração E nem tentava me fazer de bobo Eu não aceito desaforo Sou dente por dente, sou olho por olho O que fez comigo eu vou fazer em dobro É um jota e meia Eu não aceito desaforo Eu não aceito desaforo Eu não aceito desaforo